Hehehehe Poakibub! Poekibub! 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 O homem muda a série de até que eu te acuma... Aaaaaaaarrí! Essa été! Ooooh! Oh... Poekibub! 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 3 Boquio, Boquio. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A série é de mim, daqui que eu vou falar É, 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 já é, ouviu aqui O bagulho da série é de mim, daqui que eu vou falar É, 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 só é, oh, oh O bagulho da série é de mim, daqui que eu vou falar O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O pano nunca cedo é de mim, até que eu acabar Bota a pust, bota a pust, bota a pust, bota a pust Bota a pust, bota a pust, bota a pust Música 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 Música